Vento Ventania Não me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas e demônios Vento Ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas nos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento Ventania, me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo, as Europa, América Vento Ventania, me leve para as rodas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento Ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Vento Ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar Quero enmaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar Vento Ventania, agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve mas não me faça voltar Lê, 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 lê Rodas e sol, trovas e dor Uma brasileira, uma fama inteira Nada demais, nada através Uma alegria, uma brasa incendeia Canta você em casa, vai! Deixa o sal no mar Deixa tocar aquela canção Diz aí, one more time Tate e pitate, trate e me trate Como candeeiro, somos do interior do milho Nesse ano de são, é de tocar aquela canção Diz aí, one more time, one more time, one more time One more time, one more time, one more time, one more time Trate-me, trate, trate-me, trate, como candeeiro Somos do interior do milho Nesse ano de são, é de tocar aquela canção Diz aí, one more time, one more time, one more time, one more time Ah, 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 ah Ai, chato, se vê Berantir, sim, não te peci Ai, chato, se vê Berantir, sim, não te peci Ai, chato, se vê Berantir, sim, não te peci I, chato, se vê Berantir, sim, não te peci All around my own town Them trying to drive me down They said they'd want to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy I say I ain't called the sheriff But I swear it wasn't self-repant I ain't called the sheriff And they say it was a capital of the past Sheriff John Brown always hated me For what I don't know Every time that I'm in the city They say kill you before it grows They say kill them before they grow I say If I am guilty, I will pay I ain't called the sheriff But I didn't assume the deputy I ain't called the sheriff But I didn't assume the deputy I ain't called the sheriff But I didn't assume the deputy É isso aí Para ti E o seu deputinho Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, na minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu Na minha vida muda sempre lentamente Com a lua que dá voltas pelo céu Mete tanto presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sou vivente, vai ser o rumo do seu coração Permitar que o amor vai na sua casa, coração Que o amor vai na sua casa, coração Que o amor vai na sua casa, não vai, não caia na navalha Que solta a sua carne, sangra tudo Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu Na minha vida muda sempre lentamente Com a lua que dá voltas pelo céu Mexe tanto do presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vivente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor vai na sua casa, coração Que o amor vai na sua casa, coração Que o amor vai na sua casa Saia, não vai, não caia na navalha Corta a sua carne, sangra tudo Que o amor vai na sua casa, coração Que você precisa descobrir E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Permita que o amor Emenda a sua casa, coração Que o amor Emenda a sua casa, coração Que o amor Emenda a sua casa Please don't stop me now 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 Please don't stop me Please don't stop me now